MÚSICA MÚSICA Eu acho sempre bom fotografar com pessoas que a gente admira. Então eu acho que... Espero que ela tenha a foto da vida dela nessa capa. A ideia é ter um super time, uma super produção, um super cabelaria, um super maquiador, uma super mulher. Só falta ter uma super fotografia e isso que eu tenho que fazer agora. MÚSICA 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 Da medida que a gente foi ouvindo o disco, eu fui fazendo os movimentos e isso ajudou bastante. Eu estou emocionada de estar aqui, de ter feito as fotos com esse time que a gente escolheu. MÚSICA 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 Ai, com marido, vale, vale